E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall Guys, dessa vez para falar sobre o evento da Eloy, do Horizon Zero Dawn, ou do Horizon Forbidden West, quem sabe, que vazou, ele vai lançar no dia 6 de dezembro, logo depois do evento do Sackboy. Então, tá aí a skin, vou mostrar rapidão, e vou falar agora sobre o desafio, para vocês verem, vou traduzir o que significa o que, para vocês já ficarem preparados. O primeiro, segure um pinguim por 60 segundos no evento Eloy's Blaze Canister Mayhem, que é o evento que vai ter dela, sabe, o show exclusivo. Seja acertado por Rhinos no evento da Eloy, no show, qualifique em rounds de corrida segurando um pinguim no evento da Eloy, vença o evento dela, esse canister mayhem e ariara, colete blaze canisters em Eloy blaze canister. Deve ser algum item, algo do tipo que tem no jogo, né, ou algo que vai sair na temporada nova também, não sei. Aí o segundo, mesma coisa. E o terceiro também, idêntico, é, acho que tem que coletar mais itens, sabe, um precisa coletar 75, no outro 400, no outro 2000. É, basicamente isso, e os itens são esses de baixo. É, nome, curos, enfim, e a skin, né, como tô mostrando aí de novo pra vocês. Mas basicamente é isso, quando sair eu vou fazer o evento como sempre, é, vou ver de novo, caso tenha alguma mudança a gente vai saber lá. Mas enfim, pessoal, basicamente é isso, um abraço. Eu vou deixar o link da fonte aí, tá, que vazou o negócio. Valeu e fui!